O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Durante esta semana uma tentativa frustrada de roubo foi registrada na avenida Cis Brasil em Tapes. Um homem de bicicleta usando uma marreta tentou quebrar um vidro de um estabelecimento comercial para roubar os objetos que estavam na vitrine da loja. Conforme informações do proprietário do estabelecimento, o indivíduo que não conseguiu quebrar o vidro se assustou ao tocar o alarme do local e fugiu sem levar nada. O caso foi encaminhado à polícia civil de Tapes que investigará o caso. Até o momento o indivíduo não foi localizado. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.